Dentro da área da ortopedia, a gente não ouvia falar de sistema linfático, a gente começou a ouvir muito depois. Então, os fisioterapeutas que trabalhavam com a ortopedia, esses sim, né, utilizavam, começaram a utilizar as bandagens. A gente ainda não tinha muitos estudos nessa área naquela época. Os estudos têm aumentado muito hoje em dia e os profissionais das diferentes áreas acabam buscando, pesquisando, realizando estudos porque a gente precisa chegar em maiores níveis de evidência para que a gente tenha aí uma possibilidade com segurança da utilização das bandagens. Em 2013, teve um congresso no Brasil, foi um congresso onde os grandes pesquisadores e o Dr. Kenzo, criador da técnica, estavam presentes, né, foi aqui no Brasil. E a gente teve, então, uma reunião grande de quem estava envolvido com a atuação do taping para que a gente pudesse fazer as grandes discussões.